A TV Web é notícia e a Cultura FM visita a cidade de Machados nesta noite de sábado, madrugada de domingo. Aqui está acontecendo a centésima segunda festa de São Sebastião. Machados tem 56 anos, porém essa festa tem 102 anos. Quase o dobro da fé e da tradição. O prefeito Ajamilio Pimenta está com a gente para falar dos investimentos e do trabalho que foi investido para que essa festa pudesse acontecer com tamanha grandiosidade, prefeito. É, Gonçalves, com muito cuidado, com muita organização, com muito zelo, primeiro pela cidade, as obrigações da gente, depois o lazer e o entretenimento. A festa religiosa de São Sebastião é a festa mais tradicional de Machados e, por que não dizer, dessa região mais próxima, Limoeiro também é São Sebastião, mas Limoeiro é uma cidade de um porte muito maior do que Machados. Então a gente fez o máximo que podia, nos preparamos o ano todo para também sobrar um pouquinho de grana, digamos assim, para a gente bancar bandas de cantores a nível nacional, de sucesso a nível nacional e, por que não dizer, internacional também, artistas famosos, bandas importantes. E a gente, graças a Deus, conseguimos fazer, estar realizando esse evento, iniciando hoje e encerrando na segunda-feira. Os investimentos dessa festa, eles vêm de onde? Vêm do governo do Estado, vêm da Fundar, que são recursos próprios? São recursos próprios, com as economias nossas. Passamos o ano pingando, pingo a pingo, para se preparar, porque nós sabíamos do compromisso da gente, porque as pessoas gostam muito da festa religiosa, vem muita gente de fora, pessoas de Machados que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros centros, em outros grandes centros. Então a gente não poderia fazer o máximo possível para fazer uma festa para agradar não só os machadenses que estão aqui, como os machadenses que estão fora e vêm, como os visitantes, de um modo geral. Bom, a prova de que a festa está agradando é o pátio que não cabe ninguém, né? Está lotado, vocês têm uma infraestrutura aqui poderosa para realizar eventos como esse. Agora, a gente sabe nas mídias, nas redes sociais e pela convivência na cidade que suas contas estão aprovadas, que suas contas estão em dia, que o funcionário está com salário em dia, que as aulas estão para começar e o transporte escolar está seguro, a merenda está segura, os PSFs, o hospital da cidade está com medicamento, está tudo em dia e você com recursos próprios consegue realizar uma festa dessa. Qual o segredo de Machados, que é uma cidade pequena, com pouco mais de 16 mil habitantes, que não tem lá tanta arrecadação? O segredo, Gonçalves, eu sempre falo para o secretário, para a minha equipe de trabalho, que o segredo número um de qualquer coisa que você faz é a organização, é a seriedade e a preocupação. Isso em todos os locais que eu passei, na velha Anse, secretarias que eu ocupei fora, no Rio de Janeiro, me deu essa experiência, me deu essa qualificação para que em Machados a gente pudesse não transformar a água em vinho, porque isso foi o poder de Jesus. Foi e é. Mas, como nós somos muito religiosos, acreditamos muito em Deus, a gente, com essa fé e com a organização que nós temos, nós fazemos com que as coisas dêem certo. Isso causa inveja nas pessoas, causa ciúme, as pessoas se manifestam. Todo mundo quer ser asmiro hoje em Machados, mas muitos tiveram oportunidade, não fizeram nada para o Machados. Você vê ali do lado do palco um telão, numerando as obras. Nós já fizemos perto de 100 obras. Eu prometi 13 obras quando eu fui candidato, fui candidato pelo número 13, prometi fazer 13 obras importantes em Machados. Já está perto de 100 e até o final do mandato vamos ultrapassar de 100 obras, 100 grandes obras importantes na cidade, no município de Machados. A expectativa é grande porque Machados enlubra grandes momentos culturais pela frente, né? Com certeza, Gonçalves. A gente fez muita coisa. Machados é uma cidade que ela estava largada há muitos anos, não se fazia nada no Machado. Essa foi a razão de eu largar o Rio de Janeiro e vir para cá. Porque é a cidade que eu amo, claro que eu amo muito o Rio de Janeiro, porque lá eu direcionei minha vida, criei minha família, mas Machado é a cidade que eu nasci, que me criei até os 14 anos, então é a cidade que tem dentro do meu coração. Você veio para cá realizar um sonho, né? Viemos realizar o sonho, estou realizando e vou continuar realizando. Bom, então parabéns pela festa, os machadenses é quem agradecem. A verdade é a alegria, a presença não só dos machadenses, mas de muitas pessoas da região que vieram aqui curtir essa festa, tão bem organizada como sempre. Só lembrar, Gonçalves, que a gente não faz isso sozinho. Eu fiz com equipe preparada, nós preparamos o nosso secretariado, o nosso grupo de trabalho. O nosso vice-prefeito é um cara focado no que nós fazemos, muito ligado a mim e muito preocupado com a cidade. Esperamos em Deus, se Deus assim permitir, ele sendo o futuro prefeito de Machado, ele continua esse trabalho que eu já venho fazendo. Bom, conversamos assim com o prefeito Argemiro Pimetel, aqui na Cultural FM e Web TV Notícias. A festa está na noite de sábado, madrugada do domingo, mas ela vai até segunda-feira. E lembrar que é uma semana, a parte das novenas de missas vem acontecendo com a fé e a tradição do povo machadense.